Como o nosso cérebro, apesar de ser 5% do peso do nosso corpo, mas ele gasta praticamente um quarto, ou seja, proporcionalmente cinco vezes mais, 25% da nossa energia, ela é toda consumida pelo nosso cérebro, o que acontece? Energia para a gente, raciocínio, ou seja, raciocinar que eu preciso prestar atenção nas minhas emoções para reinterpretar meus sentimentos, que eu preciso criar, planejar novos comportamentos e treinar esses comportamentos. Isso tudo exige muita energia cerebral, ou seja, um gasto de glicose gigantesco. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem fazer isso, tem a preguiça de fazer isso, porque é muito mais fácil culpar o outro. Por quê? Aí você não tem um gasto energético nenhum, você pode economizar sua glicose. A partir do momento que a gente tem essa consciência e começa a gastar essa energia, a gente percebe o quanto isso nos cansa, ou seja, você precisa focar para conseguir fazer isso. Mas o que acontece? A gente vive numa sociedade que ela preza muito que você preste atenção no outro e não preste atenção em você mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte, quando você foca, por exemplo, numa relação de desequilíbrio, normalmente eu vejo que as pessoas ficam focadas em analisar o comportamento do outro, em tentar adivinhar o que essa pessoa sente ou o que essa pessoa estava pensando. Mas o que a gente faz? A gente gasta essa energia em tentando analisar e entender o que acontece no cérebro da outra pessoa, mas a gente não está gastando energia para tentar entender o que está acontecendo dentro do meu cérebro. O que está acontecendo dentro do meu corpo? Como que eu estou me sentindo? E a gente precisa constantemente lembrar que gastar a minha glicose, ou seja, a minha energia cerebral, para ficar avaliando o que o outro sente, é inútil. E isso é o que a neurociência dos últimos tempos nos diz. Se os nossos circuitos emocionais são criados de acordo com a nossa história, é a minha história que forma o meu cérebro. E ela é muito enviesada porque eu vivi. O outro tem uma outra história. Então ele cria o cérebro, ele cria emoções e sentimentos que podem não ter relação nenhuma com a minha. E em geral é isso que acontece. Então toda vez que eu uso da minha energia para tentar identificar o que o outro sente, eu estou fazendo uma aposta que na verdade é baseada na minha história, em como eu me sinto. Então focar a minha energia em como o outro sente é gastar energia. E é gastar uma energia inútil. A gente só consegue fazer isso com quem a gente tem muita intimidade. E em geral, em relações de trabalho ou em relações de amizade ou de relacionamentos, que a gente não tem uma intimidade de longa vida, a gente não consegue fazer isso. Existem cursos que vendem, por exemplo, que você vire um expert em tentar identificar o que o outro sente. É gastar dinheiro à toa. Porque o que a Neurociência Nova nos diz é que a gente tem que focar no nosso autoconhecimento, na melhora das nossas interpretações de sentimentos, da nossa mudança de comportamento. Porque assim a gente consegue estabelecer um equilíbrio emocional nosso, um foco e um melhor relacionamento com os outros. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês.